Olá, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Venho dar-vos a atualização das últimas leituras que fiz neste outono. Então, não tenho lido muito, mas tenho lido boas obras e é sobre isso que vos vou falar agora. A primeira obra que li foi a que terminei já no início de novembro e foi Um Gentleman em Moscou. Finalmente li esta obra. Não vou falar muito sobre ela porque foi uma leitura em conjunto e vamos, dentro de dois ou três dias, gravar o vídeo com a reunião de Zoom das pessoas que participaram nesta leitura e onde vamos todos dar a nossa opinião, como já venho a fazer quando faço estas leituras em conjunto. Posso só dizer que foi uma leitura muito prazerosa, gostei bastante. Dei-lhe quatro estrelas e mais não vou falar porque, entretanto, depois vou repetir-me. Outra leitura que li a seguir e foi uma leitura que fiz no digital foi Walk the Bluefields de Claire Keegan, a autora irlandesa que escreveu Foster e que escreveu vários livros que eu já li este ano. Todos livros, uma pequena vida também, todos livros pequeninos, ela escreve histórias muito pequenas, segundo ela, o que ela diz porque são histórias para ler duas ou três vezes, para se ir apanhando de várias coisas. E tem um bocadinho de razão porque as histórias dela são interessantes. O meu problema sempre com os contos é que desaparecem muito facilmente. Eu não memorizo o que acontece nos contos, como faço com uma obra, quando é uma obra maior. E passadas já três semanas, já não me lembro bem, é um livro que tem vários contos. Mas, basicamente, gostei de quase, gostei de todos eles. Ela escreve muito bem, é a escrita que ela nos apresenta sempre. Mas pronto, será um livro que terei, talvez, que reledo um dia destes. Porque, e lembro-me que quero comprar o livro físico para ter. Porque os livros dela são muito bons, ainda não li nada que eu não tivesse gostado da Claire Keegan. Vai sair, ou já saiu outro, que entretanto irei ler com certeza em breve, também. Por isso, estamos à espera de uma grande obra da senhora. Pelo menos eu estou à espera. Não que estas sejam pequenas obras, mas em tamanho são pequenas. E eu gostava de uma coisa grande com várias personagens. Vamos ver o que ela nos oferece para breve. Entretanto, este livro, Walk the Blue Fields, eu acho que ainda não está, não sei se já está editado em português, já foi traduzido, esta coletânea de contos. Mas dei quatro estrelas, muito bom. Depois, iniciei, finalmente, o autor Anthony Trollope, o autor inglês, que eu há muito queria começar a ler as obras dele. Ele escreveu imensas obras, quarenta e tal livros. E eu comecei com um conjunto de seis livros, só li o primeiro, claro. Mas que se passam na localidade de Barchester, em Inglaterra, uma localidade fictícia que ele inventou. E são quatro livros que ele escreveu com alguns períodos entre eles, não para serem seguidos, mas pronto, acabam por cronologicamente estar seguidos. Em que algumas personagens aparecem e reaparecem, e em que há personagens novas. Este que eu li é o primeiro desse conjunto de seis, e chama-se The Warden. Não está nada traduzido em português, nada, nem uma obra deste autor, que não se percebe. Mas este The Warden é tipo o diretor, o responsável, é mais o diretor. Se nós dissessemos, é alguém que está responsável por... é o diretor de uma instituição. Neste caso, uma instituição de uma casa de repouso para idosos, e ele é o diretor dessa casa de repouso, também está ligado à igreja. E logo aí, neste livro, vemos, o autor faz algumas críticas à igreja e ao fato das altas patentes terem certos benefícios por pertencerem à igreja e ao seu grupo. Este senhor, o Warden, ele chama-se Septimus Harding, ele está bem ligado, é amigo próximo do bispo da zona. Esta casa de repouso é dada à igreja para organizar em testamento, de modo, mas para que seja feito ali uma casa de repouso para alguns idosos, uma dúzia de idosos, onze idosos. E as idosos têm alguns benefícios e o dinheiro é administrado pela igreja e... só que, entretanto, o que se duvida é que o dinheiro que o senhor Septimus Harding ganha, também, que são ainda 800 e tal libras por ano, que neste ano, que nesta altura, no final do século XIX, era muito. Mas começa-se a duvidar que o testamento não está a ser cumprido, que este dinheiro seria para os idosos que estão na casa de repouso e não para o diretor. E há ali muitas politiquices e muitos diz que não disse e investigações e depois quem está contra toda esta situação é alguém que também pertence à casa de repouso, como médico, e... mas, entretanto, vai caçar ou está apaixonado pela filha do senhor Septimus Harding e há ali um bocadinho conflito de interesses porque ele está a fazer com que o pai da futura noiva deixe-se de receber aquele valor avultado. Por isso, neste primeiro romance passado na localidade de Barchester, conhecemos algumas personagens, conhecemos o ambiente, conhecemos a aldeia, é uma aldeia que tem uma catedral e é basicamente o centro de todo o enredo, é a catedral e esta casa de repouso. E depois começamos a conhecer também como é que é a vida destas pessoas e o que eles ganham. É bastante interessante, está muito bem escrito. É verdade que talvez por ter lido em inglês e por ser uma obra vitoriana, com algumas palavras mais difíceis, demorei um bocadinho a entrar na obra, mas depois, especialmente nas partes onde se falava mais sobre política, foi um bocadinho de leitura mais difícil. Mas nada que eu não tenha feito, iniciei também esta leitura por ouvir um bocadinho, e pensei que me ajudava a ouvir um bocadinho o audiobook, mas não resultou muito, porque o senhor, apesar de ter uma pronúncia inglesa fabulosa, lia muito, muito rápido, demasiado rápido, para que eu dava acompanhado, mas depois não conseguia pensar, porque quando eu estava a pensar no que ele tinha acabado de dizer, tentar trazer isso para português, para compreender a história, ele já ia lá à frente e acabava por ter que voltar atrás. Por isso deixei o audiobook e concentrei-me só na leitura do livro, que me demorou, como eu disse, um bocadinho mais, mas depois de um terço do livro eu já estava mais habituado à escrita e habituado à história e já foi fácil de continuar. E gostei bastante, quatro estrelas, também para esta leitura, e já mandei vir o próximo livro deste conjunto de seis, porque quero continuar a ler mais sobre a obra de Anthony Trollope, que gostei bastante. E, entretanto, li para o clube do livro da Dona Leitura, o tema do mês de novembro era a história de Portugal, e eu li Viajar com os Reis de Portugal. Um livro que me foi oferecido por uma amiga e que eu gostei bastante. Um livro que se aprende muito, não é maçudo, não é exaustivo, sobre as viagens. O autor é Miguel Ribeiro Pedras, que é um historiador, e é sobre as viagens que a família real portuguesa fez durante seis séculos. Começamos com Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel, que vão fazer uma viagem aos reinos de Castela e Aragão, por motivos políticos, também eles... é engraçado. Depois, as características de cada viagem é engraçada. Neste caso, o rei não quis ficar hospedado nas várias localidades, então levou todo o seu séquito atrás, quase mil pessoas, uma coisa assim, e que ficavam em tendas, acampavam em tendas, mesmo como costumamos ver nos filmes, é muito engraçado esta... Mas depois fizeram várias viagens a passeio, simplesmente a passeio de lazer, visitando a família, porque a família real portuguesa tinha familiares em Inglaterra, na Alemanha, na Itália, em Espanha, por isso cada um andava... conforme o seu rei iriam ver, visitar os familiares. Dom Fernando foi várias vezes visitar as filhas, das duas filhas que estavam a viver na Alemanha, porque tinham casado com a família real também alemã. Muito engraçado. Também uma viagem, viagens de Estado, visitas de Estado, também uma viagem para resolver, num combate na Índia, uma revolta que houve, viagens para o funeral da Rainha Vitória, também... Depois o Dom Manuel foi também quando o filho da Rainha Vitória também morreu. O Dom Carlos foi ao funeral da Rainha Vitória e o Dom Manuel depois foi... Eram bastante próximos, com uma grande amizade. E depois viagens de Dom Fernando com a Condensa Bédela, antes e depois do casamento. Dom Luís e Dona Maria Pia. O Dom Afonso, que viajou então para combater a Índia. Dom Carlos. Também uma viagem grande pelo Mediterrâneo, pelo Egito, onde viram todas aquelas pirâmides e todas as coisas que se visitam, não é? Quando se vai ao Egito. Pela Dona Amélia e os dois príncipes, o Dom Luís Filipe e o Dom Manuel. Depois a viagem que Dom Luís Filipe fez por África, ao Império Português Africano. Uma última viagem também de Dom Manuel, quando estava para casar e ele viajou várias vezes para ver se arranjava uma pretendente, mas como o pai e o irmão tinham sido assassinados, as famílias reais e as famílias de nobreza estavam, sim, um bocadinho hesitantes, porque num país onde a família real é assassinada, nenhum pai quer entregar uma filha para casar com o rei, mesmo assim, porque acaba por ter vários problemas e ele não conseguiu, pelo menos, logo não conseguiu casar nem com uma nem com outra das pretendentes. Aprende-se bastante de uma maneira fácil e nada amassadora, porque acabamos por ver e por ir vendo algumas curiosidades sobre as viagens, sobre o que é escrito nos diários que eles faziam, nas cartas que eles escreviam à família, nunca são viagens de meia dúzia de dias, são viagens de algumas de semanas, outras até de meses. Por isso, eles acabavam por escrever também à família, depois nunca iam sozinhos, levavam sempre um grupo de pessoas, desde os mil e tal do Dom Dinis, até às vezes só nas viagens de Estado, alguns diplomatas, alguns mais próximos dos reis, às vezes também faziam visitas incógnitos, outras vezes eram recebidos pelas altas individualidades, e pelos reis, e pelo imperador Napoleão III, o terceiro também recebeu a nossa família real portuguesa com pompa e circunstância, as várias receções, bailos que faziam, visitas ao teatro, visitas à ópera, muito interessante, gostei muito de ler, foi um livro que me divertiu muito, e que gostei de conhecer, foi uma boa leitura para o tema de História de Portugal, este Viajar com os Reis de Portugal. Também fiquei com certeza a conhecer muito mais sobre a História de Portugal, e muitos sítios, gostei de saber muitos sítios, que eles visitaram, foram sítios onde eu já estive, em França, no Chaumont-sur-Loire, que eu já estive, o castelo, eles foram fazer uma caçada, que era muito, o desporto favorito de muitos reis, eram caçar, uma coisa que hoje em dia espero que já não se faça, porque eles fazem aqui algumas descrições, e em algumas caçadas matam mil e tal animais, uma coisa assombrosa. Também em Inglaterra, vários sítios onde eu já estive, por exemplo, a Casa Senorial de Shadsworth, eles vão, quando vão fazer a visita, Windsor também, e claro, ficam no Palácio de Buckingham, eles são muito amigos da Rainha Vitória, familiares, claro, por isso muito bem recebidos também, Portugal tem aquele acordo já muito antigo com a Inglaterra, e neste caso, são muito bem recebidos, gostei bastante, é um livro que eu aconselho a toda a gente, e foram estas as minhas leituras de final de outubro, e por novembro adentro, como vos disse, vamos fazer o vídeo da leitura conjunta do Gentleman em Moscovo, por isso irei também falar sobre ele mais em breve, eu e os meus companheiros de leitura conjunta, digam-me se já leram algum destes livros, ou se algum destes livros ficou na vossa lista para ler, espero que sim, foram todos boas leituras, e desejo-vos também que façam muito boas leituras, e até à próxima.